E a Falange Vermelha, justamente, ela tentava impor algum respeito aos direitos dos prisioneiros lá dentro. Eu era assaltante de banco. E depois passei pro carro forte e tal. Mas, de um tempo pra cá, a coisa ficou meio brava, ficou difícil. Porque não tinha mais dinheiro, isso. No banco não tem mais dinheiro. Foi ótimo, pela dinheiro. E pela dificuldade. Então muitos migraram pro tráfico. Na Penitência Era Central surgiu a ideia de formar uma organização pra defender os interesses do preso. Os direitos do preso, especificamente. E esse grupo passou a ser chamado, por esse juiz corrigidor, de Serpente Negra. E aí surge a Amigo dos Amigos, surge o Comando Vermelho Puro, o Comando Vermelho Jovem, o Comando Vermelho do Grupo do Rogério Lengruber. E aí você tem uma situação que é altamente favorável à violência. Qualquer errinho, eles correm um grande risco de perder a vida. Se vocês não quiserem construir escolas como essas em todo o Brasil, preparem-se pra construir presídios. E aí 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 Obrigado.